Bom dia pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Embu das Artes, pertinho de São Paulo, do ladinho, para dar uma olhada na exposição de verão da OSP, a Associação Orquidófila de São Paulo. Essa exposição ficou três anos sem ser realizada, agora voltaram a fazer no parque, chamado Parque Francisco Riso, aqui em Embu das Artes. É um parque muito bonito, bastante espaço, nós vamos dar uma passeada na exposição, se o barulho deixar, e vou mostrar para vocês que as plantas que vieram para a exposição são realmente de primeiro nível, plantas de alta qualidade, nós vamos dar um close em algumas coisas muito especiais, e vocês vão gostar. Acompanhe a gente aí, tá? Nós vamos lá na área da exposição, depois a gente vai na área de vendas, que também ficou muito legal, foi uma promoção, uma ideia muito boa, da Associação Orquidófila de São Paulo, da Lúcia Morimoto, do pessoal que ajuda aí a associação, e eu acho que vai ser um sucesso, tá? Muito bonito. O tempo está ajudando, hoje está fazendo um sol espetacular aqui em São Paulo. Fica com a gente, nós vamos lá dar uma olhada lá na exposição, ok? Bem, já estamos aqui na entrada da exposição, nós vamos entrar, mostrar algumas coisas, dar uma passeada aqui, tá? Depois a gente vai na área de vendas. É importante ter na mente que essa exposição antigamente era realizada lá na Liberdade, no prédio do Museu da Imigração Japonesa. E por uma indisponibilidade do local lá, ela migrou aqui para a Embu das Artes, que dá 5, 6 quilômetros ali da Marginal do Pinheiros, é um lugar de fácil acesso, e nós vamos dar uma olhadinha na exposição. Vamos entrar aqui, ó, a vigilância, nós vamos entrar e mostrar para vocês o que foi a exposição de verão da OSP. Ok? Acompanha aí. Esse aqui é um dos caras importantes aqui dessa exposição. Seu Marcos Campasci, sorria de vez em quando. Isso, isso. O Cal, todo o pessoal da OSP que vai estar no YouTube aí, né? Vamos mostrar isso com alguma coisa. Quer dizer, ficou um salão relativamente pequeno em relação a outros anos, mais, muito bonito, bem arrumado, com muito bom gosto, plantas de excelente qualidade. Vejam que tem algumas plantas, assim, realmente espetaculares, né? Plantas, tem purpuratas, agora é a época das purpuratas, né? Pururatas, tem algumas plantas exóticas, bem diferentes. Ah, esse Pafiopédia é um fantástico, né? Hoje a quantidade de plantas de alta qualidade na mão dos colecionadores, principalmente aqui em São Paulo, como também no Brasil todo, é muito grande. Então, quando tem uma exposição dessa, que as pessoas realmente vêm para prestigiar a exposição e trazer suas plantas, fica um espetáculo à parte, né? As Más de Valias, as Dráculas. Plantas muito bonitas. O público está começando a vir, hoje é sábado. Está fazendo um bom, um belo dia de sol. Muita gente vindo para a exposição. Olha aqui, olha. Aí, a turma de Santa Catarina, quem disse que não tem purpurata boa aqui em São Paulo? Dá uma olhada nessa. Fantástica, né? As violáceas muito boas. Hoje, a qualidade das plantas que a gente está vendo em exposição é algo fora de série, né? Tem a música ambiente, espero que não atrapalhe a gente aqui. Uma granulosa, ou melhor, essa aí é Scofieldiana. Mais purpuratas. Mais purpuratas. Plantas que, olha, rivalizam com plantas que se vê em qualquer lugar especializado em purpuratas, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul. As plantas aqui na OSP estão realmente fantásticas, né? Plantas de grande qualidade. Uma catlaia arrissoniana muito bonita, muito bonita. Uma durigã bonita. Aqui a vovó, que é a Lélia Lobata Geni, que é uma planta que eu tenho um apreço todo especial por ela, porque é uma planta que foi descoberta pelo meu avô. E o nome foi dado em homenagem à minha avó, que era a dona Geni. Ela aqui, umas gigas fantásticas, plantas muito bonitas. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no pódio. Vocês vão ver umas coisas interessantes aqui no pódio. Né? Uma purpurata, assim, de primeira linha, né? Primeiríssima linha. Uma purpurata. Varneri, cerulha, muito bonita. Planta entocerada, muito bem cultivada. Tem umas lecaste, umas plantas maxilárias, umas plantas exóticas, muito bonitas. Deixa eu passar aqui por trás aqui, para não atrapalhar quem está fotografando. Uma máxima cerulha. Muito show! Que espetáculo de planta! Muito bem florida. Eu acho que a planta que mais me chamou atenção nessa exposição foi esta daqui. Vou dar um close nela aqui. Essa Arrissoniana cerulha é coisa de outro mundo. Eu confesso a vocês que em muitos anos de oquidofilia, eu não tinha visto uma Arrissonia ou uma Lodgesia cerulha com esse padrão de colorido escuro desse jeito. Muito show! Muito legal! Qualidade das plantas. Nível das plantas muito, muito bom. Muito bom! Mais plantas. Cruzamento de purpurata com lobata. Com as vandas. Grandes, bonitas. Mais purpuratas. Quer dizer, onde a gente olha, a gente vê plantas de altíssima qualidade. Vale a pena. Valeu a pena realmente a exposição. Foi um trabalho intenso aí da diretoria da OSP e conseguiu realizar uma exposição surpreendente. Surpreendeu a todos pela qualidade das plantas, pelo nível daquilo que se expôs. E esperamos que a tradição continue. Olha que tigrina alba fantástica, né? Manobiles bronze. Plantas de padrão realmente, padrão internacional. Plantas muito bonitas. Para quem gosta de micros. E foi isso. Essa foi a exposição de verão da OSP. Um retorno muito feliz. As exposições de final de ano. Olha aí, favor retirar o carro. Ok, gente. Então, vamos encerrando por aqui. Para não ficar muito longo o vídeo. Saí daqui. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou a área de vendas. Ficou também um pouco diferente dos outros anos. Mas ficou muito bonito também. Ficou legal. Tem cerca de 18, 20 vendedores. Todo mundo com plantas muito especiais, muito bonitas. Vale a pena a visita. E a exposição é um sucesso. Agora vamos chegar lá na área de vendas. Vocês vão notar que a área de vendas são essas tendas. Mas, de longe, assim, parece um suspiro, né? Ficou um pouco quente lá dentro. Mas vocês vão ver que ficou bem distribuído. As plantas estão bem apresentadas. E os vendedores estão atendendo bastante gente. Vamos lá dar uma olhadinha lá. Stand de revistas da OSP. O pessoal da OSP. Stand do amigo Vico. Bom dia, Vico. Stand dele sempre com aquelas vandas sensacionais que ele traz. Sempre encantando todo mundo. Uma curiosidade aqui do stand dele. É essa vanda aqui. Que é um cruzamento de vanda Mimi Palmer. E ela tem cheiro. Coisa que é muito difícil encontrar numa vanda. Ela tem cheiro. E o cheiro dela é de chiclete tutti-frutti. Fantástica, vanda. Fantástica. Como sempre, as plantas do Vico impressionam muito, né? Ok? Vamos continuar. Você vê que a distribuição dos stands mudou um pouco. Se antes eram estandes abertos, agora é um galpão todo fechado, para evitar problema de chuva, que é muito comum nessa época, né? Vamos dar uma olhadinha. O stand da Lúcia Morimoto, do Colibri, sempre com boas plantas. A do Tibúcio, do Tibúcio. Mas e a do Morimoto? Oi, Lúcia. Bom dia. A Lúcia, a Lúcia é a responsável pelo sucesso dessa exposição, né? O equidário da Minami, do Edson, da Júlia, mais bandas. Vamos dar uma olhadinha aqui, meu amigo Kenji. Kenji, fala bom dia, Kenji. Bom dia. Oi, ó. Oi, Kenji. Seu Akira, lá do Rio Grande do Sul, vindo aqui passear um pouquinho. Mais estandes, você vê que está começando a encher de gente, né? A entrada da exposição com sacolas. Para isso, temos o guarda-vomões logo ao lugar. O orquidário Rata. Minami, da Risoleta Minami. Mais orquidários aqui. Bela Vista, lá do Toninho Schmidt, lá de Assis, com plantas também muito legais. O Rogério de Londrina, vindo aqui passear um pouquinho. Mais estandes. O Toninho aqui dando bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Rodrigo. O Bruno. O Bruno, ele está assim, fazendo uma carinha assim. O pessoal vai começar a colocar moeda nesse pote aí daqui a pouco, com esse óculos. Parece que ele é ceguinho. O estande do Sérgio Barani. Também com plantas boas. O estande da Ucky Castle, no caso é o meu. Dona Matilde, fala bom dia, Matilde. Está aí atendendo o público. Por fim, aqui no final, aqui o estande do Reinaldo, né? Que vende materiais, vende vaso. O Reinaldo é fácil de conhecer ele na multidão, porque ele é pequenininho, baixinho. Fala bom dia, o Reinaldo aí. Então é isso aí, gente. O pessoal do som não respeita a gravação da rede do Ogro aqui, tá? Mas você vê que essa é a área de vendas. Ficou bem legal. Ok, gente. Participe da nossa rifa. Participe da rifa. Um abraço a todos vocês. Participe da rifa.